Música Súmula vinculante, primeira premissa, só pode ser editada pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Fundamento Constitucional, artigo 102, parágrafo 2º. O STF poderá de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir da publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante, obrigatório, em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e também à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Ponto. A outra questão, apenas que eu queria colocar para vocês, é o seguinte, que o ato... Giovanni, tá bom. E se um diretor aqui da minha prefeitura descumpriu uma súmula vinculante, o que acontece? Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar súmula aplicável ou que, indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Olha como a súmula vinculante é tão poderosa. Então, olha a importância de como cidadão a gente conhecer essas súmulas. Ah, Giovanni, mas isso daí é para o meio jurídico. Não. A nossa intenção aqui é esclarecer, tornar simples a interpretação dessas súmulas. É esse o nosso objetivo, ok? Então, a gente não está aqui trabalhando para... fazendo esses vídeos para... para o meio jurídico. Lógico, temos aí os nossos colegas advogados e os nossos concorceiros de plantão. Sejam bem-vindos. Mas, a nossa intenção aqui é que você, pessoas simples e de outras áreas do direito também, de outras áreas aí da sociedade, saúde, educação, transporte, o que for, possam compreender essas súmulas vinculantes, porque elas são fundamentais para o exercício da nossa cidadania. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar com a súmula 1 e vamos até a 56. Espero ajudá-los, espero... a nossa missão aqui é esclarecer e simplificar esse mundo jurídico. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, não se esqueça de curtir, de clicar aí no sininho para você receber aí os outros vídeos, já que a gente vai seguir uma sequência agora para você conhecer todas as súmulas vinculantes. É esse o nosso objetivo e te convido para nos acompanhar nesse caminho. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!